Sábado de Carnaval, Bom Jardim Pernambuco Cuidado com esse gancho aí pra me respeitar os outros Vá as caras aí, tá? Vá as caras aí, tá? Vá, vá, vá Deixa a bolsa do meu dinheiro, pô Olha, 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 tá isso É não, é ele, ó Esse sim é o meu fã de primeira qualidade, viu? É a entrevista do careto aqui, ó Não, eu saio, eu saio é pro... Pra mim se divertir Mas ele já tá se divertindo, brincando com as pessoas Como é que ela faz? Ai, pai, para! Ela só, ela faz de tudo Ela faz de tudo Se o pai namorou, ela quer vir de aí, ó É vir de aí, viu? Tem que ter coitado Ai, pai, para! Ai, pai, para! A gente tem um monte de burrinha, é na terça-feira Burrinha, acabou de limar na cadeia Essas coisas aqui, viu? É mais, né? É mais, aquele bicho safado Ai, pai, para! Ele é mais fruto A gente tem um caidão em real, né? Tem que ver se você arruma aqui O que que tá pegando? Olha, olha, o fã Tá voltando na batalha? Ei, eu vou lançar, eu sei que tá Agora, ora, ora Sai da frente, sai da mão, né? Essa, pessoal Essa é a Caterina que eu falo pra vocês aí, ó Agora, essa aí é respeitada Que essa aí é a Caterina do governo estadual É, olha aí, ó A Caterina de Raquel Lira É isso aí É, olha aí, ó Olha a presença do cara Isso aí é diretamente de Pernambuco, pro Brasil Vamos embora Valeu, valeu, valeu Olha aí, tem mais aqui, viu? Não vai pensando que acabou Acabou, acabou não Olha que fantasia da bexiga Puxa Isso aí é moral, mano As crianças, tudo animado aqui, ó Eita, que sorriso lindo Olha Puxa 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 Aí mora, ó Não é, ó É, ó É a faca da mão Claro É, ó Eu sei Aí Dei, manhã Dei, dei Ok Ok Dei, ó 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Uma aranha e a princesa bela. Aí é moral, papai. Aí é moral. Vai brincando. Uma aranha. Aí é moral. Vai brincando. Uma aranha parece estar bêbada. Uma aranha. De nada. Vai brincar mais. Vai brincando. Vai brincar mais. Assim. Vai brincar mais. Tem que ir. Transcrição e Legendas Pedro Negri